Todas no governo se deu calo o pagamento da pessoa linha frente, Sira, e nessa preocupação do representante povo, é uma foca no Parlamento Nacional. Questão no Rato Rusi, deputada da bancada Conto, Olinda Guterres, segundo no Parlamento Nacional, Cata, todas no polícia Sira se deu calo o direito da linha frente. Tuir niat FDTR Sira nyan Tamaona maibetan basama polisi Sira nyan Sira uktama. Hatamba kestangne ministro asunto parlamentar no komunikasan sosial Francisco Zeroni mohateting. Prekupesang hirakne Sira Latau Ihaborso maibetan alizakeras bat ministeru ida-ida. Guilhermina Franco, Dominguez Suarez, STL News. Guilhermina Franco, Dominguez Suarez, STL News.